O Brasil recebeu na semana passada o renomado escritor moçambicano Ungolani Bacacosa. Ele esteve naquele país sul-americano para lançar a publicação de seu livro Orgia dos Loucos pela editora brasileira Capulana. Após os eventos de divulgação da obra, Ungolani concedeu uma entrevista à Voz da América na sede da editora. Registado como Francisco Esaú Coça, Ungolani começou a conversa explicando o porquê de ter escolhido esse nome literário. Não estava correndo a este Ungolani Bacacosa, o nome, como é que aparece, mas eu vou expondo de maneira muito simples. Eu tenho dito que esse é o meu nome animista, quer dizer, não é o meu nome. Tenho o nome cristão, que é Francisco Esaú Coça, e há este nome animista, que é um nome tradicional, geralmente até os anos, até os filhos, até as independências, era normal nos países da língua portuguesa, só se registar em nomes cristãos, não é? E aqueles nomes tradicionais, nomes, digamos, animistas, ficavam em família. E eu, quando me deram este nome, Ungolani Bacacosa, achei por bem, não é, elevá-lo e dar-me uma certa cidadania, e a melhor cidadania para este nome foi literária. É o meu nome literário, é o meu nome tradicional, como geralmente as pessoas dizem. Formado em História e ex-professor da disciplina, Ungolani diz que sempre teve interesse pela literatura, exatamente por querer contar a realidade histórica de seu país. Não, eu tenho dito que eu nasci, nasci a literatura, tanto por, em função da realidade do meu país, quer dizer, fui praticamente que empurrado para a literatura, uma vez que a própria realidade, a realidade tocou e eu lide com tal intensidade que eu achei que era necessário registrar alguma coisa, era necessário escrever, e comecei, e comecei o meu primeiro livro, o livro de fogo, portanto, retirando aquelas pequenas histórias que eu ia escrevendo, mas comecei com Aralap, muito pelas aulas de História que eu dava, e pelo tempo, extremamente tornecido para dar ao Império de Gaza, e por achar que o Império de Gaza também podia ser retratado numa versão não oficial, e isso fez com que eu me aventurasse, e aventurando, saindo, saindo baixo, saindo bem, porque o livro ainda sanguenta de pé, apesar desses anos todos, que foi o Aralap. E a partir daí, quer dizer, fui enfrentando, flutuando um pouco pelos temas de caráter histórico, e outros, e neste momento, estou a lançar aqui no Brasil, a Orgia dos Poucos, que são contos que tocam uma realidade, uma realidade que realmente se abateu, bem nos anos, logo nos primeiros anos da independência, até os anos 90, 92, que foi, digamos, a guerra, chamada civil, chamou-se de destabilização, mas, enfim, houve esta contenda entre moçambicanos, esta guerra, portanto, os resultados foram de um milhão de pessoas, uma milhão de pessoas mortas, e isso tudo afetou o tecido moçambicano, quer dizer, desde o próprio tecido cultural até, aos vários outros domínios, arrasou com a sociedade moçambicana, e este livro reflete um pouco isto, quer dizer, este tecido delacerado pela guerra, os conflitos que foram existindo, e este, é esta orgia que eu trago aqui para Moçambique, para um lado, e para outro, também tenho o Rei Mocho, o Rei Mocho, que é um conto, não é, Infanto e Juvenil, que resultou de um projeto em Moçambique em que foram convidados alguns autores para pegarem uma história tradicional e reescreverem essa história tradicional. Achei o projeto interessante, pois, embora que é uma área, esta área Infanto e Juvenil, é uma área que eu acho de grande responsabilidade, Eu, por vezes, digo, olha, não é a minha piscina esta, mas foi interessante eu ter me aventurado nessa área, mas mantendo-me fiel no conto e no romance. Ungolani afirma que a linha literária com a qual ele se identifica é a do resgate das memórias silenciadas, ou seja, aquelas memórias que não são reveladas ou que a grande história tenta apagar. Em suas obras, ele constrói narrativas de ficção, baseadas em infarto ou realidade. Eu acho que, fundamentalmente, a linha com que talvez eu assumo muito mais é a da memória, não é? É esta memória que, por vezes, é escanteada, é esta memória que, por vezes, é posta debaixo do travesseiro. Enfim, eu procuro muito essas memórias, e de tal modo que o meu último livro era entre as memórias silenciadas, que são essas memórias que a grande história, a história oficial, não tem registrado. Ou há pagas, ou tenta apagá-las, que eu persigo essas memórias. Muitas das vezes é uma camuflagem de um romance, ou de uma história baseada numa figura histórica, ou de maneira aberta, digamos, baseada num fato, numa realidade, portanto, puramente ficcionada. Mas, enfim, é este lado da memória que me fascina e que me leva a termos a esse lado com alguma força, com alguma pertinência. É nesse sentido. Ungolani fez parte do movimento literário Charrua, da década de 1980, que contribuiu para a criação de uma nova geração de escritores no contexto pós-independência. Antes desse movimento, a literatura moçambicana se baseava principalmente no combate ao colonialismo português. O escritor contou como foi essa busca por novas formas estilísticas e em que contexto histórico ela ocorreu. Eu diria que a minha geração inaugurou ou não inaugurou, portanto, isso cabe muito aos estudiosos de literatura, tanto no caso de Moçambique como no caso de Angola, que às vezes há algumas estabilitudes entre esses dois países. Mas, acima de tudo, o que nós emergimos contra uma certa... um mal-estar que estava a se instalar na literatura pelo já bandelado, ou melhor, pela bandelada poesia de combate, aquela poesia que teve o seu papel majesta nacionalista, mas que quis entrar pelos primeiros anos de independência como uma poesia ou como uma manifestação que se quis valer, mas que a própria variedade histórica já não se coordenava com esse tipo de escrita, nem com esse estilo e com essa tendência. Até aí que a minha geração não se regulou, mas começou, começou a, como é que eu diria, a realinhar os carregos, não é? Porque nós, no caso de Moçambique, Moçambique teve sempre uma grande poesia, poetas como José Carveria, ou a Noema de Sousa que acaba de ser lançada aqui no Brasil, que são vozes, não é? Grandes vozes da poesia de Moçambique. Não são esses como Rui Ponofa e outros grandes poetas que... Então, nós, pós-independência, quisemos realinhar, eu diria assim, realinhar, digamos, a voz literária, encontrando, digamos, formas estilísticas que fugiam, que fugiam à chamada poesia de combate, que era uma poesia muito circunstancial, muito ligada, digamos, a um momento histórico de enaltecer a nação e os feitos para universalizarmos a poesia, a literatura, o conto e o romance. Daí que este movimento de Chambua, da qual eu faço parte, nos princípios dos anos 80, digamos, abriu esta imagem. Pese embora, outras gerações que nos precederam, no caso do Luís Carlos Patarquinho, e outros, como Sebastião Alba, terem também, sempre, terem se mantido numa linha que não há da poesia de combate. Mas eu acho que a minha geração enfrentou por isso e, de certo modo, alguns sobreviveram, e outros pararam pelo caminho, mas é assim o ciclo da história. Essa foi a primeira parte da entrevista do moçambicano Ungulani Bacacosa à Voz da América. Nos próximos vídeos, ele fala ainda sobre a importância de suas obras chegarem a outros países e sobre o cenário literário moçambicano atual. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América. Na segunda parte da entrevista do escritor moçambicano Ungulani Bacacosa à Voz da América, ele comemora a adoção do ensino bilingue nas escolas de Moçambique a partir do ano que vem. Para Ungulani, essa medida vai permitir que as outras línguas do país ganhem também espaço na literatura. De certo modo, quer dizer, o ímpeto assassino da língua portuguesa no sentido de abafar as outras línguas, quer dizer, esse ímpeto está sendo refriado, está sendo refriado, porque, neste momento, em Moçambique é partido de 2017, o ensino bilingue já vai se tornar uma realidade. E isso é fundamental, é fundamental porque vai permitir com que as outras línguas nacionais ganhem a cidadania que nunca tiveram nesses anos de independência. Falaram sempre línguas marginalizadas, línguas, quer dizer, que nunca tiveram espaço oficial, apesar de terem cobertura constitucional, como línguas nacionais, mas nunca tiveram o tratamento que a língua portuguesa teve. Daí, quando eu tenho dito em alguns fósitos que a língua portuguesa também é uma língua sacíra, porque não abre espaço. E agora, com esta possibilidade, isso permitirá que a língua portuguesa, porque a língua portuguesa apoia outros significados desta língua. A língua portuguesa nunca vai morrer, porque ela vai ser, digamos, a língua que permitirá acolher vários significados que irão encorpar essa mesma língua, fazendo com que ela se torne verdadeiramente moçambicana. E isso é importante. E, por outro lado, também o português vai emprestar significados também às línguas nacionais. E eu acho que é esta convivência que a literatura quis e sempre se preocupou com que houvesse essa troca, essa partilha de significados. E, neste momento, os poderes públicos começam a ver a grande importância de fazer com que o ensino de língua seja verdadeiramente um ensino a seguir em moçambique no meu país, de modo a permitir com que as línguas tenham aquilo que eu disse no princípio, a cidadania que a língua portuguesa sempre teve. Ungolani falou também sobre a dificuldade que autores africanos de países de língua portuguesa enfrentam para ganhar notoriedade no cenário internacional. Ele também dá uma notícia em primeira mão à Voz da América. Seu livro O Alalap, que foi eleito um dos 100 melhores romances africanos do século XX, vai ser lançado no começo do ano que vem, nos Estados Unidos. Eu acho que, acima de tudo, há dois ou três níveis de análise em relação a isso. Por um lado, é o circuito editorial que o nosso país internamente não tem a pujança que outros quadrantes que em Portugal e agora o Brasil, tem no sentido de internacionalizar as suas obras e estabelecer parcerias com outras línguas. só para a atitude de exemplo, por exemplo, O Alalap vai sair em tradução nos Estados Unidos a partir de abril, em primeira mão, abril, maio, vai haver uma edição americana do O Alalap. Isso, quer dizer, permitirá com que a obra seja conhecida. mas este é o grande impossível, quer dizer, a impossibilidade da literatura por força das editoras de ela se fazer conhecer. O outro grande entrave também tem a ver com a incapacidade que as instituições públicas têm de fazerem chegar o acervo literário a outras bibliotecas, a outros espaços. Porque eu acho que é na troca, por exemplo, de informação bibliográfica ou do acervo literário da mola para Moçambique, do Moçambique para São Tomé, de São Tomé para Cabo Verde, Cabo Verde para Moçambique, tudo isto não passa necessariamente pelas editoras, porque as editoras têm as suas opções, têm a sua filosofia da escolha deste e daquele autor, mas os países, quer dizer, o cometimento dos países no âmbito da cultura e de troca, que de certo modo devia ser feito pela CPMB, de maior intercâmbio cultural não tenha acontecido. Então, há um desconhecimento mútuo, por exemplo, dos escritores de Angola e de Moçambique, de Moçambique em Cabo Verde, de Cabo Verde na Guiné, e assim, muitas das vezes nós somos conhecidos nesse país porque passamos por Portugal e através, digamos, dos meios de comunicação portugueses é que chegamos a Cabo Verde ou Angola. Eu acho que é este cenário que tem que se reverter para que isso passe necessariamente por uma solução de uma outra postura por parte dos poderes públicos nos nossos países. Essa é outra dimensão. Há uma outra dimensão que é a dimensão universitária dos estudos literários. Essa dimensão eu acho que está, consegue, não é? Consegue, no caso aqui do Brasil, por exemplo, os estudos literários sobre a África têm crescido de forma exponenciada. Eu vejo que há pessoas da Paraíba, do Rio Grande do Sul, do Acre, a fazerem estudos sobre literaturas africanas embora, como se diz, há as limitações tanto no âmbito acadêmico que são estudos ligados ao meio acadêmico ao meio universitário, mas que é necessário e as nossas literaturas fazem-se conhecer nas universidades americanas, não é? Em algumas universidades americanas, nos estudos literários, lá somos conhecidos. Ou seja, há a dimensão editorial, comercial que as nossas literaturas não conseguem, excetuando um ou dois autores que, enfim, já estão nesse domínio, mas que é necessário tanto que salário, mas há um outro domínio que é o domínio institucional, é o domínio dos poderes públicos que têm que fazer um trabalho de maneira a colocar a colocar a cultura nas suas várias expressões, nas carruagens da frente, não é? O que não tem acontecido. Exatamente a cultura está na última carruagem e quando passa pelas estações, já as pessoas não têm a oportunidade de observar e de analisar isso. Portanto, eu acho que essas três dimensões são dimensões que têm que ser vistas e têm que ser acolhidas nos nossos países, de modo a que a nossa literatura saia do circuito universitário e entre as bibliotecas públicas e privadas dos nossos vários países e depois as editoras também se abrem e aumentam o leque de autores que são sendo editados nos países de língua portuguesa, todos esses países e depois em outros quadrantes, não é? Exteriores, portanto, em língua inglesa, francês. Na semana passada, Ungolani lançou a publicação de seu livro Orgia dos Loucos no Brasil. Para o escritor, a chegada de sua obra ao país sul-americano é motivo de comemoração, pois isso revela que suas histórias resistiram ao tempo. E também é uma oportunidade de mostrar ao mercado literário brasileiro que os livros africanos de língua portuguesa possuem público, como explica Ungolani. Eu acho que isso também eu acho que é uma vitória, uma vitória porque vejo uma coisa, quer dizer, significa que, por exemplo, no campo da cultura e da literatura esses produtos, não é? Que não parecem assim tão, não é? E passados 10, 15, 20 anos eles conseguem resistir ao esquecimento e de repente emergem. Isso já é muito bom. É muito bom e eu acho que isso devia ser uma grande missão para os políticos do nosso país saberem que aquilo que não é circunstancial aquilo que não parece de um dia para o outro são os valores culturais, não é? Estão sempre presentes para eles e dignificam o país, não é? e neste momento, por exemplo, no caso agora, no caso do Brasil, o surgimento desta editora com menos de um ano no mercado e a ter esta pujança, não é? É qualquer coisa que mostra que as literaturas africanas, não é? São literaturas que são consumíveis, são literaturas com procura, não é? Com procura e que eu auguro um futuro muito feliz para esta editora, não é? Que neste momento está a apostar nas literaturas da África, nomeadamente Moçambique e Angola, para o espaço brasileiro, para os próximos anos. É um caminho que penso que vai ser seguido também por outras editoras e isso permitirá que essas universidades todas que pelo Brasil inteiro fazem estudos literários tenham a bibliografia e não recorram como tivemos a oportunidade de ver ou até só as fotocópias mas que tenham este objeto na mão que sirva de estudo e eu acho que estamos com o atraso temporal que tivemos mas estamos no bom caminho, não é? Ainda estamos a tempo de permitir que a circulação entre os nossos países desses produtos culturais se façam com maior intensidade. Este foi o segundo vídeo com a entrevista do escritor Ungolani Bacacosa à Voz da América. No terceiro e último vídeo ele fala sobre como a guerra que assolou Moçambique marcou a literatura do país. Também fala dos novos rumos da escrita literária moçambicana. Para ver todos os vídeos da entrevista acesse o site da Voz da América www.voaportugueses.com Bárbara Ferreira Santos de São Paulo para a Voz da América Neste terceiro vídeo da entrevista do escritor moçambicano Ungolani Bacacosa à Voz da América ele fala sobre a importância de os autores estarem afastados da política para permitir que a literatura não seja manchada e também para que a escrita possa se tornar um ofício da alma. Há esta vantagem e desvantagem mas que depende mais para a vantagem é o fato de os escritores em África e em muitas partes do mundo não serem profissionais não viverem só da literatura. Eu acho que isto traz a sua vantagem moda permitir que nós temos outras profissões e estamos ligados a uma realidade que nos toca no dia a dia como qualquer outro trabalhador. Isso é importante para estarmos dentro digamos e exercermos a nossa cidadania como qualquer outro cidadão. Pois está ao lado da literatura e isso permite. Pois há a literatura que permite também que haja um distanciamento. Grosso modo os escritores não são digamos os grandes militantes não são aqueles que têm o alinhamento e não fazem da política a sua atividade principal a eles pelo contrário eles distanciam-se são um cidadão qualquer intervém na sociedade mas não têm a política como a sua atividade a grande atividade que eles têm para além do ofício porventura possam ter ser médico professor ou jurista etc. É de ter a literatura como digamos o grande ofício da alma que eles têm de olhar para a sociedade fazendo a literatura e isso permite esse distanciamento e não só o distanciamento mas ao mesmo tempo porque a literatura não se prostitua digamos com o mundo com o mundo político com esse mundo de certo modo de efêmero e isso permite que o grosso dos escritores moçambicanos frangolanos a PSG ou de outros países tenham uma certa equidistância em relação aos vários frugueses e isso é salutar para a literatura permite que a literatura não seja com gusto picada não seja manchada um bocadinho por outras circunstâncias que de certo modo podem perigar o verdadeiro sentido que se quer é os textos que os textos sejam os mais naturais possíveis e os mais profundos e os mais chegados digamos à cultura e à realidade dos nossos países para o Ungolani as obras e os escritores que se deixam corromper pela ligação com o poder não perduram no tempo e não é tanto talvez numa visão assim tão romática de que nós vamos ser a consciência da sociedade mas há toda uma necessidade de o escritor saber-se distanciar é óbvio que ele como pessoa possa ser militante desta e daquela causa é necessário mas que tenha depois no ato da escrita esse poder de separar-se daquele cidadão que está na vida do dia a dia daquele escritor que se fecha e que é capaz de produzir uma obra uma obra que não seja contaminada digamos por certos alinhamentos porque as obras que se contaminam por isso não perduram o tempo Ungolani explicou ainda que a guerra em Moçambique marcou a literatura de seu país e fez com que os escritores adotassem um tom mais sério nas histórias de certo modo de certo modo a realidade a realidade moçambicana não foi como que os escritores tornassem muito mais sérios quer dizer sérios não significa que o lado o lado humorístico o lado digamos daquela escrita mais leve mais aberta não traga a seriedade necessária mas eu acho nós fomos marcados de forma de forma profunda de forma a dizer assim com muita intensidade pela guerra consolou este país quer dizer que consolou depois durante mais de 16, 17 anos o próprio o próprio país e isso tudo marca uma escrita marca um olhar uma realidade mas penso que neste momento o véu está se abrindo e o horizonte está se alargar e já se vê na poesia uma poesia mais liberta uma poesia com outro com outro meio e outra intensidade e aí a prosa também a narrativa começa a seguir também esse caminho quando perguntado se ele que é uma pessoa muito bem humorada no cotidiano iria passar a produzir histórias cômicas um gulani disse que a escrita é que guia o seu estilo e não o contrário não sai às vezes o próprio texto é que me empurra posso sair nesta conversa mas depois quando vou o texto o texto empurra sem que eu tenha forças eu próprio empurro para um certo caminho e vamos ver nas próximas obras o que poderá sair O convite de publicar no Brasil o livro Orgia dos Loucos partiu da editora Capulana um gulani diz que aprovou a escolha da obra como sendo a primeira a ser editada pela companhia e afirmou ainda que outros livros de sua autoria devem ser publicados no Brasil já a partir do ano que vem Então está aqui um critério editorial e eu às vezes me interfiro nisso eles fazem as escolhas e é digamos é um objeto da editora a editora tem as suas opções mas pronto eu concordei concordo perfeitamente e eu gosto muito deste livro é um livro de contos gosto muito e estar aqui no Brasil em livro se não em fotocópias através do Orgia é maravilhoso estou satisfeito e estar aqui na sede da editora também falar sobre este livro sobre a literatura moçambicana e sobre os outros autores como Suleimani e Aldir que são da minha geração e que já foram editados aqui neste editor é uma maravilha tem um projeto pode ser que venha mais coisa mais obra do senhor para cá? já no próximo ano mas isso também é um segredo eu sou supersticioso nesse sentido tá bom? eu desejo muita sorte para o senhor muitos anos de contribuição literária para todos nós eu agradeço pela sua simpatia e pelas perguntas que fizeste muito obrigada nesta conversa eu agradeço este foi o terceiro e último vídeo da entrevista com o escritor moçambicano Ungulani Bacacosa produzida pela Voz da América assista aos outros vídeos no site www.voaportugues.com Bárbara Feira Santos de São Paulo para a Voz da América a Voz da América